Ineida do Livramento é nova diretora do Centro de Estudos de Defesa Nacional. A escolhida do Governo para coordenar este centro diz que assume o cargo com profissionalismo, sentido de responsabilidade, numa altura em que são muitos os desafios para a Defesa Nacional. Um cargo com uma missão desafiadora assegurou a empossada que avançou as linhas de ação prioritárias. Nos termos da lei, o Centro de Estudos de Defesa Nacional tem como missão principal promover o estudo de questões da estratégia, tendo em vista a interpretação, atualização e aplicação de doutrinas e pensamentos estratégicos nas diversas áreas com interesse para a Defesa Nacional. Uma das primeiras missões deste centro é a de proceder de forma sistemática à análise e divulgação da política de segurança e defesa nacional, bem como acompanhar e analisar a situação política ou militar internacional e ainda elaborar estudos. Para a ministra, são estudos fundamentais para a atualização e aplicação de doutrinas e pensamentos estratégicos em diversas áreas com interesse nacional. A esta estrutura orgânica são ainda atribuídas responsabilidades cruciais e fundamentais que vão desde a elaboração de propostas sobre objetivos, orientações, programas e medidas a adotar no quadro da política de segurança nacional e defesa, bem assim da análise e prospetivas das relações militares de Cabo Verde com outros países e organizações. Por esta razão é fundamental que estejamos sempre alinhados a uma forte exigência de produtividade. A ministra avançou ainda que este ato de nomeação da diretora do centro acontece numa altura em que se está a fechar alguns compromissos assumidos pelo governo a nível de defesa e da segurança. Como nós avançamos com esta nomeação é importante e temos em linha a nomeação do inspetor da defesa. Com isso nós queremos criar uma cultura institucional forte que seja perene e permanente, não obstante os governos, porque de facto o que fazem as instituições são as pessoas, o conhecimento que as pessoas têm dessas instituições. E o Ministério da Defesa precisa disso. Nós temos que dizer que de facto é preciso fazer esta construção para que se possa ter um corpo permanente, capaz, que possa servir e apoiar o governo nas suas medidas, esteja que o governo for. O reforço e a força institucionante é necessária na administração pública e é esta a nossa visão. É esta a visão que nós queremos imprimir e é este o contributo que nós queremos dar naquilo que é o que nós podemos fazer. Eu acho, obrigado, uma palavra forte. Mas naquilo que nós todos podemos fazer para contribuir melhor para o engrandecimento da instituição e em particular o Ministério da Defesa Nacional. Informou a ministra que já foi finalizada a proposta de revisão do Código de Justiça Militar. Destacou a assessoria técnica de Portugal, que está a apoiar na criação da Autoridade Aeronáutica Militar. Para o centro ser agora realidade, foram gastos 38 mil contos, mas há parcerias, nomeadamente da Alemanha e ONU DC.